Música Seja bem-vindo ao Talentos e Negócios, estamos chegando e no programa de hoje temos um convidado especial, o cantor e compositor Gilson Casinha Branca. Prazer, eu estava com saudade. Dois anos, menina, como se passa rápido. Passou rápido, né? Os anos se passam muito rápido e a gente vai ficando mais jovem, mais bonito. É verdade. Vamos relembrar os grandes sucessos e conhecer o novo CD de Gilson Casinha Branca, que está de volta aos palcos e esteve em Caratinga para divulgar seu trabalho aqui no Talentos e Negócios. Música Eu queria ter na vida, simplesmente, um lugar de mato verde, pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela, para ver o sol nascer. Eu queria ter na vida, simplesmente, um lugar de mato verde, pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela, para ver o sol nascer. Temos também mais uma dica de inglês com a teacher Raquel Veloso. No quadro de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o Business English, o inglês para negócios. Fique com a gente, que no programa de hoje tem muita música, cultura e informação pra você. Está no ar o Talentos e Negócios. Música E hoje eu recebo com muita alegria, com muito prazer. Pela segunda vez aqui no Talentos e Negócios, o músico, cantor, compositor, de nome nacional, de renome nacional, Gilson Casinha Branca. Gilson, seja bem-vindo. Um grande prazer receber você aqui novamente. Prazer, eu estava com saudade. Dois anos, menina, como se passa rápido. Passou rápido, né? Os anos se passam muito rápido e a gente vai ficando mais jovem, mais bonito. É, é verdade. E a gente está tentando esse reencontro aí já há algum tempo, né, Gilson? É verdade, é verdade. E aí eu estava falando com o Renato, que é a pessoa responsável pela minha vinda aqui, né? Renato, quando é que a gente vai cumprir aquilo? Trata da sua saúde, que eu tive que fazer algumas coisas. Nós precisamos tratar da saúde, né? Isso é muito importante, porque se a gente trabalhar sem saúde, não faz o que a gente gosta direito, né? Aí agora que eu estou livre dessas coisinhas todas e voltei às atividades do dia a dia, com a música, com as produções que eu faço, com as composições, enfim. E eu quero que você me conta aí, de dois anos pra cá, quais foram as novidades aí que a gente está por fora. É, eu fiz, eu lancei um disco pelas plataformas, né? Porque hoje os artistas, a maioria deles, quando eles não têm os seus próprios selos, suas gravadoras, né? E aí eles são distribuídos pelas grandes gravadoras. Hoje nós temos esse mercado aberto da música digital, né? Que nos oferece o mundo inteiro, né? Então, eu estou contratado de uma empresa lá no Rio de Janeiro, chamada One RPM. E a gente lança a cada seis meses um produto novo, quatro músicas novas, cinco músicas novas, enfim. E isso está levando a gente para o mundo inteiro, né? Porque é uma empresa internacional e isso é muito bom para o artista hoje, né? Então, a gente não tem mais aquela coisa de ficar, poxa, não tem uma gravadora, não tem o... Mesmo porque, eu até falei isso na vez passada que eu estive aqui, o advento da pirataria, não se vende mais discos, né? É verdade. Porque as gravadoras lançavam um artista hoje, vendia, por exemplo, cem mil cópias, mas os camelôs vendiam três milhões, entendeu? Então... Era uma concorrência desleal. Muito desleal e acontece que a gente não tinha o que fazer, né? Como é que a gente vai... E o compositor, como é que ele vai viver? É. Porque se a fonte de rendenda dele é isso aí, então fica complicado. É porque o cantor ainda tem como dar seus shows, mas e quem compõe? É verdade, é verdade. Então, inclusive, eu tenho muitos amigos em situações difíceis, porque são só compositores. Sim. No meu caso, eu sou músico, sou produtor, canto, faço os meus shows e tal. Então, eu ainda mantenho-me firme, né? E certamente, enquanto eu puder trabalhar. Mas tem muitos deles que não tem condição nenhuma. Mas esse advento da... Da pirataria? Da tecnologia. Foi exatamente. Facilitou a questão digital aí, a música digital. Isso, acho que veio para melhorar um pouco a situação. Tirou o nosso barco da deriva, sabe? Que deu luz para a gente, abriu um novo horizonte. Porque as plataformas digitais são muito importantes hoje, né? O YouTube, o Spotify e tantas outras que surgiram. É uma visibilidade que a gente não tem nem como medir. É impressionante. Antigamente, eu fazia um show e para avisar para um amigo, eu telefonava para um e tal. Hoje em dia, o Brasil inteiro sabe que eu vou cantar em tal lugar. O mundo inteiro sabe onde eu vou cantar, entendeu? Onde eu estou, o que estou fazendo. Então, essa questão da informática hoje, do advento da internet, trouxe benefícios grandiosos para os artistas. Para aqueles que não se enclausuraram e reclamaram da vida. Que acompanharam também essa evolução, né? Isso é muito importante para a gente, Fernanda. Porque em tudo, hoje em dia, o maestro não escreve mais as partituras, a caneta, entendeu? Hoje ele tem um computador que ele digita o que quer e vai escrevendo as partituras todas, enfim. E tudo facilitou mais para a gente, né? Então, se a gente não se integrar e não se inteirar nisso, a gente fica para trás. Então, estamos aí na luta, mas firmes. E isso tem me dado muitas oportunidades, tem me aberto muitas portas. Ai, que bom. E estar com pessoas como vocês aqui, aqui em Minas, vocês são meus amigos queridos. Nossa, nossa. Nós é que ficamos lisonjeados com a sua presença aqui. Gosto muito de estar aqui com você, muito, muito. Seu programa é muito bom. Você é uma pessoa muito doce. A gente tem carinho por você. Nossa, e eu também. Desde o dia que eu te conheci, desde a primeira vez, né? Poxa, que bom. Tanto que a gente passou a ser amigo daquele dia em diante. É verdade, é verdade. A gente não perdeu mais o contato, né? Exatamente. Bom, mas eu queria que você cantasse um pouquinho para a gente. Vamos cantar primeiro o seu carro-chefe, a música Casinha Branca. Já, canto. Que já tem mais de 100 regravações. No mundo inteiro, né? No mundo todo, gente. A música que fez maior sucesso, a composição de Gilson Casinha Branca. Eu tenho andado tão sozinho ultimamente Que nem vejo a minha frente Nada que me dê prazer Sinto cada vez mais longe a felicidade Vendo em minha mocidade Tanto sonho perecer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Para ver o sol nascer As vezes saio a caminhar pela cidade A procura de amizade A procura de amizade Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Para ver o sol nascer Que lindo, que lindo, que linda Essa música é maravilhosa, né Gilson? Obrigado, Fernanda E a composição sua e do Jorã? É O Jorã é um grande amigo meu Nascido na Bahia Eu sou nascido no Rio Grande do Norte Não sei se eu te falei Eu acho que da outra vez Você contou pra gente Eu nasci numa ilhazinha Chamada Macau Isso Uma cidade que produz muito sal Quando eu cheguei no Rio de Janeiro Com 14 anos de idade Eu conheci uns amigos Que formamos uma banda Posteriormente, 5 anos depois Eu conheci o Jorã E nós começamos a participar De festivais e tal E Jorã não escrevia muito bem, né? E ganhamos um monte de festivais e tal Aí dá-se o desejo mesmo De continuar compondo Levando a sério isso Ele trabalhava na Petrobras E eu trabalhava numa empresa Uma grande empresa de construção civil No departamento pessoal na época E aí nós largamos Petrobras Largamos tudo Fomos pra São Paulo Foi quando a gente fez Casinha Branca Porque a vida se tornou tão difícil Sem amigos Sem ninguém pra conversar Foi numa fase de solidão Exatamente Então Casinha Branca retrata a nossa vida Aquele nosso momento E foi muito legal Foi um sofrimento que valeu a pena E você nunca imaginava Que teria tanta repercussão De jeito nenhum Essa música Porque nós Num dia Que nós voltamos pra Rio de Janeiro Pra dar um descanso em São Paulo Pra ver os pais e tal Nós fomos pro sítio da mãe dele Que tem essa casinha branca lá Aí nós Fomos a uma feira Compramos uns negócios Fazemos um churrasco Uma coisa assim E a gente tava tomando uns drinkzinhos E tal Falei Vamos fazer uma música Falando da nossa história de São Paulo E tal Aí eu comecei a tocar A gente tava Eu tava numa rede E ele num banquinho lá Pegou um papel com caneta Vamos fazer Essa música saiu em 15 minutos Foi uma coisa assim Rápida E quando eu disse assim Eu queria ter na vida Simplesmente Aí né Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter Aí eu falei Uma casinha branca Aí eu ia complementando o outro Uma coisa legal E foi muito boa Sabe Essa nossa ideia Porque quando nós chegamos Com essa ideia pronta Pra gravadora Que eles nos convidaram Pra mostrar o repertório Essa é a música de trabalho Porque é um assunto Que ninguém tá falando Ninguém nunca falou Na verdade Dessa forma Como nós falamos Porque a gente Tava retratando Uma realidade Dos anos 80 Foi em 79 Que eu lancei essa música Dos anos 70 E essa música Foi sucesso de uma novela Também na época Foi da novela Marrom Glacé Marrom Glacé Foi isso mesmo Essa música foi Foi aonde ela estourou Também né Foi Mas olha Uma emoção tão grande Fernanda Quando eu passava Nas ruas Que eu descei Eu morava num lugar Que tinha uma rua Muito grande Muito comprida Aí eu vinha descendo A ladeira assim E os edifícios Todos os lados Cantando casinha branca E eu sabe Falei meu Deus Que coisa linda Uma emoção sem par Sabe Mas Graças a Deus Eu mantenho a minha postura Sabe De humildade Eu não sou uma pessoa Sabe Eu não sou soberbo Nem arrogante Não gosto disso É verdade Não faz parte do meu caráter Com certeza É por isso que eu abri tantas portas Entendeu Eu passei um bom tempo Sem aparecer na televisão Sem gravar Porque como eu sou músico de estúdio Eu estava sempre na música Mas não estava Mas quando eu volto Na música Mas não estava na mídia Não estava na mídia Mas quando eu volto Assim Vou fazer um programa de televisão Vou visitar uma rádio Aí eu sou bem recebido Pô Você demorou tanto a vir Eu acho que você Deixando uma porta aberta Sempre atrás de você É sempre muito bom Com certeza E isso graças a Deus Tem acontecido Verdade Bom, daqui a pouquinho A gente vai conversar mais E vai ouvir mais Gil Sou Casinha Branca Um prazer Talento e Negócios Hoje eu estou aqui recebendo Pela segunda vez E com muita alegria O músico, cantor, compositor Gilson Casinha Branca E recebi aqui também Com muita alegria O CD do Gilson O mais novo CD Que o Gilson lançou Pois é E que nós vamos falar Sobre ele agora, né Gilson? Perfeito Quando que foi lançado esse CD? Novembro do ano passado Então está fresquinho Está fresquíssimo Estou vendo aqui Que tem cinco músicas Sim Dentre as cinco Nós temos duas Que são bem conhecidas Que é Casinha Branca E Verdade Chinesa Exatamente Né? E foi bacana Foram regravadas, né? Sim, sim Uma regravação agora Nós fizemos uma roupagem nova Na Verdade Chinesa Ficou muito bonito Você vai gostar Você vai ouvir Você vai gostar E foi uma música Que me deu muitas alegrias Assim, sabe? Eu tive surpresa também Com essa música Porque quando eu mostrei Essa música Verdade Chinesa Para o produtor Do Emílio Santiago Na época Era o Roberto Menescal Eu, tudo bem A música vai entrar no disco Até aí, né? Mas aí O Emílio Menescal me liga Fala, Gilson A música está pronta E vai ser a música de trabalho Caramba Nossa Quinze dias depois Estava o Brasil inteiro Cantando a música Cantando Foi uma coisa assim Foi uma das maiores vendagens De CDs Do Emílio Santiago É verdade É verdade Tanto que todo mundo conhece Essa música Na voz do Emílio Exatamente Aí eu resolvi Na verdade Eu ia fazer um projeto Gilson canta As canções De Emílio Santiago Tipo assim Quando eu gravei nove músicas Com ele Eu ia gravar minhas nove músicas Que eu fiz para ele Para ele Mas aí eu estive com Roberto Menescal Ele disse Vamos dar um tempo Vamos dar um tempinho Para a gente pensar Uma melhor forma De fazer esse projeto Porque Certamente Temos que fazer a coisa Da forma melhor possível Então eu só coloquei Essa música Essa música Essa música Essa música é tão difícil É Eu te pegando de surpresa De surpresa mesmo Então deixa eu cantar uma música Que eu te pedi no início Pode 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 cantar aquela que você falou É Essa música Que é uma música Que quase ninguém conhece Mas ela é muito Essa música é assim Vai o vapor Cortando as ondas do mar Deixando o porto vazio Mais morto e mais frio Para quem vai ficar Vai o vapor Cortando as ondas do mar Deixando um peito partido E alguém quase morto De tanto chorar Um pescador que das ondas do mar Não tem medo E que da mar Sabe até o segredo Do amor não sabia O que era sofrer O mar Que lhe dava seus peixes Embalando seus sonhos Roubou seu amor E deixou tão tristonho E não sabe mais Nem pescar Nem viver Sou o pescador Levo a vida no mar O meu peito É um porto à espera De alguém que partiu E não quer mais voltar Sou o pescador Levo a vida no mar O meu peito É um porto à espera De alguém que partiu E não quer mais voltar Música com poesia, né? Tem combinação melhor que essa, não? Pois é, menina Essa música Eu fiz essa música Me lembrando De onde eu nasci Porque eu nasci Já perto do porto Lá em Macau Muitos navios Para transporte de sal E aí eu juntei A minha solidão De rapaz Afim de uma menina E tal E fizemos Essa música E ele também Com a mesma ideia Que eu, né? A gente passando Pelas mesmas coisas Porque eu e o Jorão Temos muita coisa em comum Na nossa forma de vida A gente arrumava Namorada juntos Sabe aqueles companheiros Que estavam sempre juntos Nas coisas todas Era assim que a gente vivia Então nós fizemos Essa música E eu falei Onde eu tenho que cantar Essa música Na TV Um dia Você gostou da música? Demais É maravilhosa Maravilhosa É, fala de um cara Apaixonado assim Nas entrelinhas, né? E uma melodia linda Obrigado, querido Hoje, cadê o Jorão? Jorão está morando Em Maringá Uma coisa assim Mas a gente Vocês estão tendo mais contato? Ele esteve comigo Essa semana Nós almoçamos juntos E tal Lá no Rio Mas fazendo trabalho Juntos não mais Sim, agora Com essa facilidade Você ligar o telefone No zap Mandar uma letra Mandar um Dá até para compor A distância Isso a gente tem feito Também, entendeu? Está facilitando E ele está morando lá Perdão, em Londrina Ah, então em Londrina É, porque ela falou Quero morar Em uma cidade pequenininha Sabe, uma coisa E Londrina é muito pacato Apesar de ser uma cidade linda Porque é assim Uma cidade europeia Sabe, como se fosse Uma cidade da Europa Com aqueles mesmos costumes E tal E ele falou Aqui é calma demais Para mim está bom Eu gosto de compor Então ele está feliz lá Está super feliz Ah, que bom Apesar de que o Rio de Janeiro É a cidade que a gente Sempre esteve com mais constância Com o nosso trabalho Enfim Mas isso é A vida vai trazendo Novidades para a gente É E como é que está a vida No Rio de Janeiro Como é que está a agenda De shows hoje Ó, no Rio de Janeiro Eu fiz um show Só em novembro do ano passado No dia 26 No dia É, dia 28 de novembro No Teatro Rival E Mas com essa Essa questão De eu ter parado Para cuidar da saúde Depois que eu estive aqui Há dois anos atrás Eu me dediquei mais Alguns exames Algumas coisas E tal Isso me tomou muito tempo Eu liguei para o meu empresário O Paulo Sérgio E pedi para ele dar um Um tempo Para que eu pudesse Resolver essas questões Mas a partir desse ano A gente já está com Com projetos novos Exatamente E ainda tem o CD Exatamente E vocês provavelmente Vão sair divulgando Ah, sim A gente vai sair Pelo Nordeste Principalmente Que é um mercado Que eu tenho Muito aberto para mim Não é pelo fato De eu ser nordestino Mas pelo fato De eles Preservarem A imagem dos artistas É O trabalho dos artistas Dos anos 50 Permanecem No Rio Grande do Norte Entendeu? Já no Rio de Janeiro Em São Paulo As coisas são muito efêmeras Passam muito rápido Sabe? É mais um modismo A música dura Três, quatro meses Depois ninguém sabe Mais o que é Então você chega No Nordeste As pessoas lembram de você Sabe? Então isso é muito gratificante Para mim Então eu me dedico Muito ao Nordeste Entendeu? E também a Minas Gerais Eu tenho um amorzinho Por aqui Sabe? Que eu Não adianta E Minas também Minas também Tem um carinho especial Eu acredito nisso Eu tenho muitos amigos Eu sou mineira E eu posso falar Que desde que eu nasci Eu conheço sua música E não tem como Se Minas não gostasse A gente não ficaria sabendo Eu fico muito feliz Com isso, Fernanda Muito grato, inclusive Gilson, vão cantar Para a gente agora A verdade chinesa Para a gente poder Encerrar esse programa Maravilhoso Era só isso Que eu queria da vida Uma cerveja Uma ilusão Atrevida Que me dissesse Uma verdade chinesa Com a intenção De um beijo doce Na boca A tarde cai Noite levanta a magia Quem sabe A gente vai se ver Outro dia Quem sabe O sonho vai ficar Na promessa Quem sabe Até a vida Apague essa promessa Tanta coisa A gente faz O que o mundo traçou Seguindo a cartilha Que alguém ensinou Seguindo a receita Da vida normal Mas o que é vida Afinal Será que é fazer O que o mestre mandou É comer o pão Que o diabo amassou Perdendo da vida O que tem de melhor Senta Se acomoda A vontade Tá em casa Toma um copo Dá um tempo Que a tristeza Vai passar Deixa pra amanhã Tem muito tempo O que vale é o sentimento E o amor Que a gente tem No coração Senta Se acomoda A vontade Tá em casa Toma um copo Dá um tempo Que a tristeza Vai passar Vai passar Deixa pra amanhã Tem muito tempo O que vale é o sentimento E o amor Que a gente tem Vem no coração Gilson querido Com você Fica à vontade Eu tenho andado Tão sozinho Ultimamente Que nem vejo A minha frente Nada que me dê prazer Sinto Sinto cada vez Sinto cada vez Mais longe A felicidade Vendo em minha mocidade Tanto sonho perecer Eu queria ter Eu queria ter na vida Simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca De varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Eu queria ter Muito bem Estamos de volta Com talentos e negócios E agora vamos A mais uma dica de inglês Com a teacher Raquel Veloso Hello Be welcome Sejam bem vindos Ao quadro Dicas de inglês Com o teacher Raquel Veloso No quadro de hoje Nós vamos falar Um pouquinho Sobre o Business English O inglês para negócios No inglês para negócios Nós temos várias expressões Com a palavra Work Work Significa em português Trabalho Ou então O verbo Trabalhar Então No mundo dos negócios Nós temos várias expressões Que se ligam A essa palavra Work E significam Uma gama Uma gama Uma infinidade De coisas Até mesmo Em português Nós utilizamos Em discursos Em reuniões Essas palavras E por falar E por falar em reuniões Nós temos muitos Muitos workshops Quem aqui nunca ouviu falar Né? Ah eu tenho um workshop Ela vai dar um workshop Eu me inscrevi num workshop O workshop É uma expressão em inglês Que significa Uma reunião Onde coisas serão expostas E você irá para aprender Ou para falar Sobre um determinado assunto Então ela é muito utilizada No mundo dos negócios Workshop Nós também temos A palavra Workaholic Workaholic É uma expressão Utilizada Para falar Sobre aquelas pessoas Que são viciadas Em trabalho Que trabalham O tempo todo Que o tempo todo Estão olha Com o celular na mão Falando sobre negócios Que não desligam Hora nenhuma Do seu trabalho Então se você É uma dessas pessoas Ou se você Conhece uma pessoa Dessa forma Você a partir de hoje Pode começar A utilizar A chamar Ou a você mesmo Ou chamar alguém De workaholic Ok? Espero que vocês tenham gostado Da dica de hoje Bye bye Muito obrigada Raquel Pela dica de hoje E você que nos acompanhou O programa de hoje Já está chegando ao final Se você gostou Manda uma mensagem Para a gente No whatsapp Que está aí no seu vídeo Aproveite para sugerir Temas e entrevistados Que você gostaria De ver aqui E lembre Agora você também Pode nos assistir Online em tempo real Pelo portal Sistecnews.com.br Acesse e acompanhe A programação Da TV Sistec Ao vivo Pelo celular Ou pelo computador De onde você estiver Semana que vem Eu volto com mais novidades Por aqui Tenha uma ótima semana Fique com Deus E até lá Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho